Ela, 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 ela já foi a merda! Ela, 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 ela Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para mais, para mais, a palha. Para mais, a palha. Para mais, para mais, a palha. É um ano que ele trabalha com 64 meses. 22 meses. Os péspedos, os péspedos, são pássos e eram pássos. E agora, para mais, a palha. O palha, é o palha. 51 agunistas. Por isso, quem não está, Para mais, a palha. Eu não esqueci, não esqueci, não esqueci, não esqueci. Não esqueci, não esqueci, não esqueci. 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 Não esqueci. Não esqueci. Não esqueci, não esqueci. 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 e acústica hands free todas as xiaomi a qual vai nos ensinodê-se essas semanas com a smartphone eu me lembro de 3 anos eu vou para o Maki na internet e me disse amanhã vai dar uma marca que você não sabe mas em 2 ou 3 anos vai dar uma lisa em cumprida como você disse, eu disse, eu disse, eu disse eu disse, eu disse, eu disse eu disse, eu disse, eu disse, você disse, eu disse mas enfim, eu disse, eu disse, eu disse, eu mano assim, um que acontece, como era um tipo, então, um tipo, então, um tipo, um lindo igualito, um par쳤ocê, um tipo, muito rejoice a ruim a dança umnn thrown in cumprida mãe santa vizio breathe viviana lima Exatamente, não sei, porque tênque, de color, pular e caravan e caravan, mas não sei se tudo que ele não tem pra dar desnão, não sei, não sei, é isso, não sei porque eu acho, não sei o que problemo, é o meu senhor é o tópo procurar, já é o seu dia, eu me sou um rato, o meu senhor, é o melhor três places da cities, Póli Txandequidis, 20 anos e, anemando no Rúmeo-Giorókastro, um anti-jumbo, você vai ver o stólo, é uma camada automática, com gravidade em guia, com a tracarista, com a helicóptero, com a camada que você quiser, e com a camada que você pode, e você pode ter a possibilidade, porque é uma camada de estriomókola, e não é um problema. Txandequidis, por isso estão em cumprindo, por isso estão em cumprindo, os irmãos, Era, então, um dia que estava fechando o Sabade do Kyrê-xá, um dia que estava fechando o Sabade do Kyrê-xá. Nós não tínhamos aqui, nós não tínhamos. Nós tínhamos, nós tínhamos isso aqui. Nós não tínhamos, nós tínhamos. Mas, nós tínhamos. E aí está E então E tem que não aceitar E E não falo Eu não falo para a crítica, que pode ser escutado por cada pai, 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 não falo para isso. Eu falo para a choleza, falo para a isopédução, falo para a isopédução, falo para a isopédução. Todos são todos, todos, assim? Por isso falo. Por isso falo. Muito tempo, eles nos dão o dica, mas a equipe, a equipe, a outra, toda dia, eu falo para a isopédução, toda a equipe, que se não... que eu acurado por cada pai, a palo para a isopédução. A explored foi a reticulação. Essa foi a que eu já falei. Eu não acuto além disso, eu tenho que ferido mais 4 gols e tira-se. O instante, ele fez mais um bom. E agora eu tenho um perdido com a guardação, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso mesmo. Eu não vou fazer isso. O que não está chegando em que o Papapetro Que ele foi para o bullying toda a semana Não teve o pênalti do Guiannouli Ou não teve o falo do Zivkovich Que era um traigoso o Zivkovich Não queremos ver, ele foi um traigoso Mas não é que é bom É que ele é muito bom para fazer a equipe Mas não é só ele Não é só ele Ele tem um enorme equipe Porque ele é treinado na pódia Em um match que ele deveria Para fazer a equipe Não vamos lá Onde vou fazer ou pela vida Ou até... Não vamos lá Estamos a pão E nós, as vezes, as vezes Ou nos agresores Primeiro, primeiro Pelo rosto, vamos lá E vamos lá Não vamos lá Não vamos lá Não vamos lá Vamos lá E não vamos lá Vizcar o Barbasava O que está , tudo está Ok Porque antes do Sábado Você estava em cima do primeiro Agora que você está em primeiro Você está ok, entanto? E? E o Trássos O Trássos não tem Ória, é um atérmono É sem tênis tênis Não existe nenhuma tchipa 3º pênalti que não dê 5º pênalti Que não dê no Maqueda Mesa 3º E eu falo, 3º Porque 1 com o Maráleus Estéras Trípolis 2º com o Figueiredo Estou com o Nófi Estou com o Semédo E agora, 5º pênalti Estou vendo e o mato 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 Estou Estão Coração Para não se amassar E esse é o Gestrenios Que o nome dele Ele se lembra Xorquei E o Harry Potter Gestrenios Que pode ser Para ser Gastronios Para fazer assim Bang ding Para ser um outro Énguio Para ser um 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 A situação é o que diz que está em geral, ou seja, o Rúmeo 100º, o que diz que está em geral, o que está em geral. O que está em geral, o que está em geral, o que está em geral, então, não está nos EUA, eles estão aqui e os Xãs e os Xãs e eles estão aqui. E os Xãs e eles estão aqui. Tudo bem? Bacabamba, senhor Humble, estamos em um tempo agora, ok? Ele está dizendo que ele está em um bom bom bom, o Bacabamba. Ele está dizendo que o homem... Têm um... não temos nada mais, não temos nenhum tempo... Depois desse do match, de que o Gavros é um atlilhoso e ele está aqui novamente com a vinho para a direção é em 6 de uma altura de que devemos pagar. E vai dar o o olimpiano que não se abençoe, não se abençoe! Vamos para a discussão o nosso trabalho para a nossa prova, com bem, e ela realmente se abençoe, após o que surgem, está indo para o vólo, ou seja, um grupo que se abençoe virta com o olimpiano, não está a uso da dor, não está gastar praia, E aí em que eles estão em um dia não vamos mais de dois ou três quando, então, tantos poucos primeiros, estão em um dia vai virar isso o resultado para os exaços dos primeiros do fim do fim do fim que, quanto é o Pauk quando eles se tornam em um tipo de forma, tem importância para eles que eles eliminaram o atitude. Eu acho que ele é entendido, não é? E apenas, mostra que ele está chegando o Pauk e como muitos queriam que eles gostaram de perder. Queriam que eles gostaram. Eles gostaram de perder. Entra. Tudo isso é entendido. E aí, por aí e pêra, agora deve ter haver uma antídração. se tornou um tempo, se não existe um valor psicológico para o ruim, não acho que não existe um valor psicológico e isso ainda faz de dar os seus cobrantes agora, como é, se torne muito, se tornei e imofensam e os cobrantes, restart ou se humaira, em paz de câncer, nova área, ação, 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 ação. No cérebro. É uma outra organização. Invite, mas pere? E porque a equipe não quer ter perdido. De modo que tem que ter perdido e dar uma equipe. Poder fater, ter, sem, 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 sem. Sem todos os outros. E aí, vamos ver o que está acontecendo, o entendemos, o bullying caiu em tópico, o vimos, e não falo tanto sobre o nosso match, vimos o que aconteceu aqui no Gavro. O que nós podemos ter paráporas, mas vimos que ninguém não foi a ní, não foi a ní, não foi a ní, não foi a ní. Agora, então, deve haver uma antidração, a antidração agonistica, deve haver uma pionade de todo mundo, o que alguém se sentiu que se sentiu, que é que se sentiu, o que se sentiu que se sentiu, o que se sentiu que se sentiu, o que se sentiu, o que se sentiu e se sentiu e se sentiu. E o que se sentiu, não estou dizendo que todo o Zivkovitz, nós, em gente, em gente, na minha exposição, não fizemos, e estava tragico, não me lembro agora, não me lembro, E eu falo, ok, pode ter feito um faule com o pódio do antípaolo. Como você vai fazer assim? Como você vai fazer assim? Como você vai fazer uma sentryça na propósito, na meçímbria. Pera, então, de um pouco, não tinha entendido que vai ter uma máxia. E eu falo que o antípaolo vive e na mesura, agora que meses, vivem aqui o match. Então, não é sobre? Não sei se agora, não sei se eu na man. E depois a chance de poder fazer isso, então, não vou fazer o match. Não existe nenhum match que eu fui para semperdermos. E eu tenho que perder certo. E aí Agora, eles estão ficando em desempos, que agora não têm desempos, teve que irя na cidade de cálculo, que tem que iria no número eстрoso. Falei, está aqui, está na tela do employees, não sei lá, não sei, não sei, não sei, não vou dizer, não sei que tudo vai virar melhor, não a dizer, não sei, não sei, não sei, não sei se, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não existe isso. Nós somos o Pantheça-Loníquos Omblos-Constantinopolis. E como, em torno e com ação, tanto tempo, esticamos nos níquos, então nós estamos agora e aqui. E vamos lá para fora. E vamos lá para cá. E se existem, eu disse, eu não esqueci. Eu não esqueci. 664 meses. Nós esqueci. Márty do 18. 22 meses, 2 anos. 51 agunististas. Não é uma estraída. 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 Vamos lá para cá. Não é uma estraída. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá. Não é uma estraída. Não é uma estraída. Você vai em casa. Vamos lá para cá. E você vai para cá. Você vai para cá. E você vai para cá. A FZ. E. É um nível de segurança para o outro. Porque tem 6. Mas no Caracajas, penalti, apagorevete. E agora, para dois penaltis, não é? E o outro que ele fez no Buzhouchi. Falando por aquele Matéda, que é a pentecathara. Ele pata o pódio, o vê todo, todas as cemeras. Mas, para o bimbi, eles não estão vendo aqui e não estão vendo? É, lante, você me diz, que acontece, se você está vendo? E não tem que entender. E agora, vamos hoje no dia para o Nófi. Eu quero dizer algo sobre o Aléxandrô Pachalaki, que se não escuta o próprio, eu estou vendo que escuta o filho dele, o gnomes dele, o gnomes dele, o queijo dele. Eu estou vendo isso, que nós escuta o homem que estão com os jogadores, que estão em cima da sua vida, os que estão em cima da sua vida. Eu vou dizer algo que eu disse na Aérea, que eu disse na Aérea, que eu disse na Aérea, que eu disse antes de cá, que eu disse no Aérea, que eu disse no Aérea, e quando ele disse no Aérea, não é que ele só fotografou o mundo, eu vou dizer algo que eu disse. Você é o termano-fílacas dos dois double Você é o que me deu a personalidade e voltamos a esse o AIT do primeiro, a essas duas double Não se esqueça de quem você é, não se ligue de uma camba que você fez, de uma camba que você fez de uma camba que você fez, de uma camba que você fez E quando você se tornou uma camba, você vai dar uma camba Você vai dar uma camba, você vai dar uma camba Você vai dar uma camba, você vai dar uma camba E eu,ei, compoundia para algumas camdas Nós sabemos que ela levantou E com essas coisas, não vou dar uma camba Am expanded to né Dr. Zivkov cover O cacto veio além de ver Acabalizou-me, apaxiou-me e têlhoso o Zivkovich. Me uma cara que diz, porque é claro, é o fulagas. Se esse o match, mas, que você gostou, falou-me, é treme-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. não é ser vacicoso se essas essas matchs teus sísdera dancões na ducária e lhes de bêneu gol não bêneu se lembrou tê-teis emfânâncias se tê-teis do Paixalakis se matchs que léga-me é você não pode fazer gol não pode fazer não pode fazer você tem trela no mato assim como você está em exodo não tem trela não pode ver eu vejo uma uma hora uma hora meu irmão agora bêneu também um centra chorís dafetai môno autotos de ti kinda o reno para o basket môno sim não 9000 al cinquilante al野 eu eu vizionaria tóso muito eu 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 os eu 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 e eu estava com o mundo pegamos a lãrigia e a equipe está aqui para ser uma muito grande nique e com grande diferença, porque o Sin-4 o queríamos, no fim, apenas uma cúbeta não deve ter essa ideia não deve ter apenas porque é o simbolista porque é essa a gente tem uma guerra ou não sei o que mais Você me diz, se você não tem mais no match, com o Lávrio, ou com o Íφesto, ou com o Ionico, não tem 9 mil? Não, não tem mais. 9 mil não tem mais. Mas não tem mais. 5 mil! Não tem mais. 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 Tá bom. Não tem mais. Quem, 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 quem O que não anteciam a píse Com o gian do que é Com o que é nosso O que nós queremos O que queremos hoje Para nós nos crenarmos em cacete Eles foram no match Como não era para ir Portanto, sem o maiz Quase em dão Mas, mas, nós temos Mas, nós temos um pêchão E temos um match Com um anão antípadão que não é Não há nada, não é nada, não há nada E eu falo sobre o nó for do cípelo 5 pequenos a luz para virar Eu me permissite um passo para outro É o dia seguinte, eu estou com o Xiaomi Redmi 7A 16 GB m língü Um som de verificar elefante De uma quilografia a Redmi 12A Que é o Xiaomi que realmente O que e acesse muito mais E com muita coisa E é um scooter, com um aquário E тому que você... E com muita coisa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, não entende? Porque os pais também estão entendendo isso. Não entendem as pais das filhas, não entende? Não entende vocês não conseguem fazer isso, não fazia isso, não fazia isso. De fundamentalmente, isso é preciso fazer isso, mas fazia isso, não fazia isso. Não fazia isso aqui. E aí uma pessoa que eu tenho, em uma semana, em um dia de lourdes, o governo de alguém, não fazia isso aí, não fazia isso. Você tem que fazer isso aí? O deputou... Você tem que pegar dois temas... O um é... A via dos vietitantes, o bullying, as peçadas, as doutores dolefoneis E o outro é o opa, o randevou, e... e... É tipo, é tipo, é tipo... mas são duas diferentes coisas. Sim. 4-16 para ficar tudo bem. Idê-semos que se nosianos. Tia! Tia! Não não pego agora o Giannis Nanás, o Giannis Karnári, o Giannis Krapa Maldonado. Eu realmente não vou esquecer. Eu realmente, é a primeira pessoa. É a primeira pessoa. Para o João Saavedi. O Deus se convivir, é um lugar onde ele está aqui. obweia pra ficar pes�� e tu eu não οι perseguinte para fazer o homem dizendo que quando eles não Scientiano sempre colitud de quando eles não contam a gente tá no jam hair já genau Bem, hoje a dia de hoje! Deu mais nada! 51 jogadores de ETT 3 jogadores de Futebol e o Ploy de Ploy de Futebol E o Ploy de Futebol e o Ploy de Futebol E o Ploy de Futebol 10 anos para nos perder E 20 anos para nos perder 4 gol E o final das 10 anos E aí, o que teve uma grande rosa de nos carboca que nos perdiçou hoje e saiu de eles porque eles estavam vendendo peijos na praia em casa. E aí, o emprego, o compadre, o peixe, o que disse. E aí, nós nos sentimos em saúde para os pivinhos. E aí, voici, o que eu saí. E aí, 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 o que eu saí. E assim que isso é muito bom E aí, quando ele está em um jogo E aí, quando ele está em um jogo É um jogo de um jogo Não vamos ter nenhum jogo Agora, depois de 4 ou 5 minutos Não está o tempo, então vamos nos sovares Nós somos sovares, nós temos uma chance E aí, vamos um jogo e eu falo E aí, um jogo de um jogo E aí, vamos lá para mim E aí, vamos lá para o jogo E aí, vamos lá para o jogo mas como o Matos que ganha o jogador e o Fidereski que ganha o jogador e o Zivkovits e o Vierinia e o Guiannulis era um pouco e o Limnios, o Pelkas não achamos agora um aluno não esquecemos a chance, o que a gente tem a cargo não se nos supe nosso não se supevamos, nem a afirma mas não se supevamos e a afirmação mas não é que eu não falo mas se eu não falo cada 50 não se supevamos Sim, 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 sim. C neden蒸 spiritoriú com 2,5 mil para fazer uns mesmos nós, uma cultura das pequiminas, os dourados para durar e ir completo 2,5 mil para fazer um vetado para vocês. Sim, para Bone voyez. Amadora, obrigado amigos! E lempe de rishartê os clientes! Essa é o fun pessoal, se você não é cara quando você. Sei é para uns empolgir presentatively de um mês em que você pode abrir uma semana em quals muito tempo. vem de uma vez que você se vive, é tão tão ruim e o outro é tão grande por meio, porque 5 ao 5 não tenho visto outra vez. Porque é o 5 que é o que se acurrou. E, claro, 5 vezes, é um número tremendo. Não pode acontecer. 4 tereis 4 gols, o que é? E o que está fazendo? Mas o que está fazendo, ele faz 20 reais e não vai ficar ali. Mas o que está aqui está? E eu pensei que é a sosseis de acordo com isso. É assim que precisa ser. Mas o que está fazendo? E não nos ensinou nada. Não é nada que precisamos ver com a qualidade e da vida. Essa é a minha coragem e essa é a minha coragem. O que vamos fazer agora? mas, de fato, quer que eles possam ter uma boa prova para que eles possam ter um resultado para que eles possam ter um resultado para que eles possam ter um resultado como os 30 anos, de fato, que eles possam ter. Essa é a situação, então, é o fim de tê-lo. Não sei se tem que ter tê-lo ou se tê-lo. Não se torna o poço. Elpisam que com uma equipe iria virar aqui, que foram tantas horas? Planam, planam, nitran! Apoio? Apoio que eu quero dizer e que eu quero dizer é que, pelo menos, nós estamos preparados e que nós fazemos uma boa boa e que na Europa, mas também na Europa. Nós temos um grande barato. Eu quero que o Rodrigues e o Lambrou Ais a gente vai ter a chance Ais a gente vai ter a chance Como a gente vai ter a chance É tudo bem, é tudo bem Mas é seguro que é uma pessoa Mais é mais uma pessoa É que alguém que é primeiro a atleta É sempre que tem sempre Tem algumas semanas É que tem algumas semanas Mas é isso que eu falei Eu acho que é muito tempo E o entusiasmo Para quando vai ter a atleta E veio a estrava. Então... Um... 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 Feliz Os jogadores são hoje. Futey, Futey. Fãnise, Fãnise, Pãnula, Iorudani. Ah, bébé. Jordan, né, né. E agora, os jogadores são os jogadores. Né, né. E agora, os jogadores são os jogadores. E agora, os jogadores são os jogadores? É, é muito bom. Para o jogador, você é muito bom. O Deus vai ser bem. Não é bem, eu sou bem. E assim, eu vou deixar isso. ... ... É uma pergunta. Lê que o Custí, a gente tá bem, não é, não é, não é, não é? E é que os ítos, que eu esqueçam, ele como é, então eu tenho o Ivan, é diferentes. Eu acho que o Barbat me lê. E eu acho que os ítos, ele é aliás, porque eu tenho o pessoal. Ele tem o Pedro, assim. Eu tenho visto com a minha coragem de 6, E aí, ele diz que ele deveria ter feito o gol. Ele deveria ter feito muito tempo. Isso vai dizer para muitas vezes. E aí ela pôs um tempo para o gol. Vamos dizer, eles deveriam ter feito o gol, assim? Eles deveriam ter feito o gol para o gol. Eles deveriam ter feito o gol para o gol. E aí, ele deveria ter feito o gol para o gol. Como eles dizem. É assim? Eles começam a falar com os meus irmãos, com os meus irmãos, que talvez não era melhor para nós. Porque é tudo isso? Não é porque eu queria fazer isso, ou porque eu queria fazer isso, mas porque eu vejo, e porque eu vejo que eu vejo que eu vejo Este é o auxílio que agora, para que se torne. Para que se torne o boomerang. Cortes. Para que se torne. Para que se torne. Diz信iu. 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 Diz信iu o pessoal. Deixe os casos dos pategiosos. Deixe. Contra o pessoal. Coelhom. Évlepeno. 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 Póso pouco. Évlepeno. 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 Pleno. Eu iremy. Mas não é que eu não me lembro. Eu não me lembro. Se eu não me lembro. Mas você fala. É uma coisa que você quer saber. É uma coisa que você quer saber. Isso mostra. E vou clicar. Vou clicar. Com algo que ele disse o Cosa do Jake. Um dos pais que estão fazendo aqui. Sim. Então, o meu irmão o meu, o meu, o meu, o seu, não vá para o seu. Ok. O meu, o meu, o meu, é o meu, não vá para o seu, não vá para o meu. É isso, é sim. Como digo, é sim. É sim? É sim, é sim. Como digo, eu vou para o meu. Sim, ok. É sim. Aí vem, dá uma tia, então. Então... 1988... E... Como dizem... Não é o meu sonho... Eu sou o meu sonho... Eu sou o seu... Estou a dizer... Fiz... Estou... Paracal... Estou... Estou... Tem. Estou... Me tal, sen era latim... Estou paz... Quem sabeu ozenos... A gente se problemas... Para o primeiro ano a X fol... No kay... Vou sair... V media... O segundo ano... Olha, o que é que era, antes, eu estava lá no Zoom no Zoom, um vídeo com o penalti que deu o doitista, o doitista do time do time do time. É isso aí, o time do time. Ele foi um penalti, mas antes de não era, assim? Não era. Então, eu vou falar sobre o time do time do time do time do time do time. Como é que são as fases que são realmente carbois. E então, eu vou falar sobre isso. 1e 2i 2i 3i 4i 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 5i 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 E aí, o Baruchas e disse que era pênalti e também era como um pedido. E aí, depois disse que era o psico-logo. Né, ele disse que não era. Isso, ele disse que assim não era. Certo. Aqui é o outro, ele diz o outro, o outro. É o outro, o outro, não sei. É, eu tenho rápida, não sei. Eu tenho mais e ver. Eu tenho mais e senhas gnomes, não sei. Entraque, eu tenho mais e senhas gnomes. Mas eles colocam aqui embaixo e fazem um pouco sobre isso. Já, claro. Agora eu quero falar sobre isso. Hoje em dia não sei se você tem uma televisão, no dia em dia. Você tem um dia. A tarde, você tem um dia que... Pelo menos um ponto, depois eu preciso pôr-se ao círculo, é um dia de sexta hora, não é muito tempo. Sim, eu vi o Veloopoulos, viu. Eu vi o que você falou sobre o Veloopoulos. Então, eu não estou a curtir, 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 não estou a curtir. Eu não estou a curtir, não estou a curtir, Não sei se o que ele falou sobre o que ele falou sobre a Tetráda do Megalo, Savidis, Alafúzos, Marinhais e Marisandis. Ele disse que nós nos perguntamos por que são os advogados da Vogueira do Vogueira do Vogueira. Ele fez uma pergunta e um comentário, o senhor Zouelopoulos, que eu não fomem nada de Marinhais, não fomem nada, porque ele era o mônico, o arquivo da Câmara, mas nós vamos dizer mais antes disso ainda que a Tetráda em cada Vogueira, foi o Arthur Marinhais, que disse que ele define o nome do ministro Marinhais, sobre o vice- leche, o senhor Zouelopoulos. Ele não se sente o esquina da c moonshão, e ali também a vogueira do Vogueira do Vogueira do Vogueira, ele falou que ele fez um pergunta, ele fez um o convosção da Vogueira, ele fez um pergunta, oCoastetina, tipo de Marinhais, que ele falou que eu não fomem nada, E não me colar aí no tipo, o senhor Marinas, não me colar. Algumas coisas, para me acreditarem. Entretudo que você fala algo? Não entretudo que todos os outros voos são... Por que, de repente, quem é um tipo de cairão? Mas, sim, é um tipo de cairão, você é um tipo de cairão... Eu sei que você está falando em um tipo de cairão... Se você está tão claro, porque você não vai ajudar a você, mas você vai para a cairão, para você estar a cairão. É uma pergunta. É um problema que eu vou falar. A mim me enrola, quando eles colocam em uma vez na igar, os jogadores e o Ivan e o Marinaki. Eu sou um problema. Não vou falar. Eu me lembro de colocar em uma vez na trambala e eu falo um e o outro. Quando eles colocam em uma vez na primeira coisa, o outro tem que fazer, mas o outro é o outro. O único que eu confio em que ele colocam no Ivan mas com o Marinaki, na mesma categoria, é em 1, para mim, que os dois, não me lembro, que os dois, e os dois, e os dois, e os dois, que têm grandes limões na cidade. Sim. O um, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. O outro, 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 o outro. ых autos é um, e outros é um, eus otro, eus otro. O outro dass eus otro. Eus otro, claro, é um grande engraçada, comandan fromades, com p cheese, porque o99roz, agora que nós, a melhor parte de embagnoel feelings, como claro que am� hers important o Quindi, o menos, do Listosief tremendo seguido sobre isso de Htias eu ver o gol para 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 o gol, e ver o gol para a gol para o gol para o gol para você. Ah! Você estava muito bem! Não estava em casa! Ah! Bem, bem. Bem, aqui está na teoria, quando eu estou com os demogravos, não sabia onde você está. Eu não sabia o Lari, o Cristo, todos, enfim, a gente, não sabia que você estava... Mas eu não sabia... e você está em casa na tela. Ok, tivemos, nós ainda mais. .. .. .. .. .. E aí, ok, vamos lá. Eu acho que eles não gostaram de mais para o mais aclomerado. Ok, vamos lá. 9h54, vamos lá em clírus. Aconte, bom dia. Ok, bom dia. Bom dia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E исп Bul пробu entender triste mudou em 좋을ごando Tudo bem 움 c Waltz mas um vorberemente aqui para a palha eu da cushão de Fishman de investig milhões com a maior força de força e a melhorar a língua com a autocrítica para não repetir as línguas assim, por isso, por isso a gente fala se essas línguas foram os olimpiais e não foram os olimpiais o agônas não vai ter tê-lo o agônas não vai ter tê-lo ainda vai ter tê-lo agora vai ter tê-lo agora vai ter tê-lo o Gostrinius o Xôrki esse é a distaqtos não entendem nada não nos lembram não nos lembram, não nos lembram não nos lembram não existe nós fazemos a crítica não esquecemos mas não vai ter tê-lo 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 tê-lo não vai ter tê-lo não sei o que que sempre tê-lo que vai ter tê-lo Bom dia, muito bom dia! Agradecemos todos os pães! Me am gostei e a propriedade dos acroatóis E a eiremeia que existe Fimia, Fimia, Fimia Fimia, vamos para o último dia lema Pala, não? Fimia, Fimia, Fimia Fimia, Fimia, Fimia Eu pude para terrar a eiremeia Fimia, Fimia Fimia, Fimia Fimia, Fimia, Fimia Fimia, Fimia, Fimia hwa e pro Fimia, Fimia o Guianni do Sabidhi e anitia doro as fternismas são live não são chiticas não é, meu irmão então, anitia doro se nos faz um doro quero que todos os sefiales dessa cidade em que vivemos quero que eu saia é uma grande ação é uma grande ação é uma grande ação é uma grande ação por que ainda não vamos para o 分cimento para todo o torno no ex-experio depois que apenas o montão vai para a defesa de campionistas para fazer uma dílula para uma dílula com um ípoio não eu diria no senão não me liga Para fazer uma dílula sobre o Pistão, eu e todos de Thessaloniki onde estão jogando no fervo para ver o Estavário. Básquets, Futeys e o Deus! É que eles entendem que eles entendem. Mas é isso que eu quero dizer, mas também eu vou dizer ao que eu vou dizer, não só porquê de tudo, mas não tem, mas não tem, mas não tem, mas não tem. Então, não tem. Não é o que é o que é a senhora. Às vezes as minhas, eu me lembro. Sim, é claro. Não existe uma razão. Sim, é claro. Não se não se emprega o que você está aprendendo. Não se emprega as coisas. E não se emprega e sim, não se emprega os homens, ou se não se emprega todos os homens. Sim, sim, é claro. Enorete! 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 Se agradeço, Paragioty. Se me perdяna o dia. Filha, filha! Se agradeço. Se agradeço, Zoum Sou! Algo então, vamos, contos. Eletronet. Pabuc Cida Zicolaidis. 99 anos. Pabuc Cida 200 em contadores. Quero que hoje quehamos a gente presenta o Bunyucker. Pabuc Cidao! Cuero quehamos. Tomemos. Que a gente casa em dia 100 mil milionais. Hvos empates e mestres. Que a gente cumpre. Tchau, tchau. E aí 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 E п franciscans E aí 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 O que é que eu não posso, então, eu não posso dar o suíno padrão para ir para o profil de qualquer pessoa e não dar o criação. Ok, eles fizeram um erro. Então, eles não são apenas o Marçadonari, nós temos um objetivo. Acredito. Eles fizeram um objetivo. Eles fizeram um objetivo. Eles fizeram um objetivo. Eles fizeram um objetivo. Isso, isso, isso. Isso é claro. Sim, eles fizeram um objetivo. Vocês fizeram um próximo ponto. Você conseguiram um objetivo. Esos sinceramente, vocês fizeram um objetivo. Você conseguiram um objetivo. Você conseguiram um objetivo. Vocês conseguiram um objetivo semelhança, Você conseguiram um objetivo vocês talvez e a chance. Não te sentiram um objetivo. não é só isso eu não sei eu não sei como nós nós temos 4 grandes 4 grandes eu quero que o mesmo pode colocar e a pergunta não é o que é eu acho que o pergunta é como as tradicionais não sei Eu vou te dar o telefone e vou te dar o telefone. A perílipse, então, do Saavedro do C.R.A.C. é porque o problema que tem o P.A.O.K. é o Ivan Savides e os outros. Porque ele veio ao P.A.O.K., esse é o problema dele. E, de fato, ele veio ao P.A.O.K., esse é o problema dele. E, de fato, ele veio ao P.A.O.K. e a cara do G.A.C.E. e a cara do C.A.C.E. e a cara do C.A.C.A.C.E. Então, antes de ver se fazer uma equipe, eles perderam o problema, não se sugestão. Eles perderam o problema, eles perderam o tempo, mas o tempo ele perderam. Não, não é, não é, não é. Não, não é, não é, não é, não é, não é. A problema dele, é o Ivan Savides e o Ivan Savides, e o Ivan Savides e o Ivan Savides e a voz que o que todo o tempo do P.A.O.K. é, o Ulânio, o país que o que está em positivos, isso é o apoio, todo o eight-uproac. Eu vou dizer que eu vou dizer algo, a última vez que tem o título foi o 1970 e agora, o quão dizem que dizem que eles são de P.A.O.K. E o Pedro 4 ao 2 do P.A.O.K. do Ayrity e os reuniões do P.A.O.K. e o P.A.O.K. E o P.A.O.K. no entorno. Tem o momento de que eles estão fazendo, assim, isso é, o único problema. Fizmente, eles têm um grande atletista. Eu não sou um tipo de queijo, como eu não sou o queijo, o Níquo Togáli, que ele tinha e o bravo, e ele tinha. Isso é o que eles tinham. Na última década, então, esses homens não se quitaram na parte da equipe de queijo na equipe, que peste cada cinco anos na terceira e na quinta quinta, que estão na ceguartes no BAU. No Olympiacão, eles pésaram, 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 não falaram! não falaram nada ou não falaram um dia que o Gavros e o PANOU do Bolo no 1980 que falaram o PANOU do 1980 porque ele mudou que são os PANOU não podemos dar um acro nós nos cuidamos nós nos cuidamos o que antes bis magically dia entre fø rankings por exemplo bistem assim você viu чиона Então nessa espera você fez um ótimo aquele homem aqui Na competição pra falar o ano de uma competição orçamento qualquer assunto e vou embora em 쎐a eu vou embora a favor no qual qual fio da것도 em basket ou em voley que as vezes eu fui até no game não dei oit do puff você percebevent? no estatístico sim não tenha se fugir o sábio eu sim a ver eu com o SIALC eu falo em que o sucesso Então, eu falo, então, o paladão, me vê o cobrado, que vem cada semana e me diz que agora você está em casa. Temos. Eu falo, filha, eu falo para o que você está fazendo isso. Eu sabia que a situação vai ter que se afirar. Lógico do mundo. E, algo mais, uma grande súlurgia, que é, no básquet, os impôlitos, é que é, que é, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós. Mas, nós não sabemos, filha. É uma antipa, mas, nós não sabemos, Essa é uma antipa, mas, nós não sabemos, mas, nós sabemos, mas, nós sabemos, que, é, por um básquet, E aí Gia você Kostantinê! Gia você Kostantinê! FILEIA! FILEIA! Gia você Kostantinê! Gia, gia! Páme! Né? Calei maira! FILEMÈA! Calei maira! Calei maira! Bondidis 06! Calei maira! Calei maira! Calei maira! Calei maira! Ego por favor d 86! Estou출 de 5 em意思 de fazer mais. Estou harassment, está pegou! Mode! Emقول雨! ём direita! Você tem 홍 levels de mim! São os irmãos todos! Por isso eu estou vedando o Liboso dela um pai? agt что 되는 os irmãos Que você tem uma honte que ter him um ano. Ele conheceu seu apague? São os irmãos e olhoram! Brávô! Cêrdizanam tíchei Emeis procurámos para vocês Sistirizamos a equipe Continuamos o Nófi Na cêrdizou sêmerá Cáθε matcha não se citarámos E no Maio FILEÁ! 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 FILE Sim, isso é muito importante. É isso, é isso eu digo. É isso que eu não digo. Sim, eles faziam com a Barcelona. É isso que eles fazem. Eles fazem com a Barcelona. Então... Eu gostaria de agradecer no país do Pauk para o Pauque e eu não fiz um tempo para o pensar. Eu não tive um tempo para entrar. É isso que eu não sei. 9 mil, não 9 mil... 9 mil reais com palmo, com larringi, com trela! Tem um acusticante! O padrão de nosso paladão! Os milagros podem ter no próximo? Isso é preciso! Isso é preciso! Não é sempre assim! Não é uma vez que o pessoal vai ter com o Nari! Mas o que você faz com esse tipo! Os milagros, eu estou lendo! Os milagros! Os milagros! Porque somos um pouco mais forte, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, vamos todos. Não vai assim. Não vai assim. Não vai assim. A equipe deve fazer todas as minhas, todas as minhas, e depois vamos ver. Se fio, se você quer! E agora vamos nos dar um desafio. Vem, fio, fio, vamos lá. Eu lembro que o o Sérviz é o cossuante E aí 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 E aí